Bom pessoal de Deus, nós estamos aqui... Bom gente, nós estamos aqui nessa orla maravilhosa. Essas coisas todas não é o que tem para o movimento. O carrinho dizia sonha, porque quando eu estou no trânsito, depois eu fico nervoso. Esta aqui é a famosíssima para sempre, amém? Orla de boa viagem, nós estamos aqui agora... Deixa eu terminar aqui gente... Nós estamos seguindo para o estúdio premiere. Já estivemos hoje a tarde com os jovens abençoadíssimos de São Loreão do Sul da Mata. Um beijo para os jovens do São Loreão do Sul da Mata. Beijo do mago! Todos estivemos ensaiando hinos maravilhosos. Um hino só. Mas foi uma bênção. E a gente está indo para o estúdio, a gente não sabia onde era. A gente desceu o Recife inteiro e estamos retornando. Quer dizer, será que é descendo agora? Eu acho que é descendo e a gente subiu novamente. Quer dizer, pelo menos a gente subiu para depois descer. Concluindo, a gente andou muito. E não fez nada. A gente está indo embora. São praticamente... São praticamente. Quatro e meia e o nosso projeto é estarmos... Era estarmos umas três e quarenta. Nós estamos com um pequeno atraso. De uma hora. Essa aqui é a Zípora. Não sei se tem para ver ela, né? O nome dele é gringo. É Zípora Cessinha. É a Zípora. É a Zípora. É a Zípora. Enfim, então nós estamos aqui maravilhosamente felizes com esse trânsito. Isso. Isso é prevenioso. Incrível. Facilita muito as coisas. É verdade. Então é isso. Eu já falei isso. Eu estou aqui para sinalizar nesse momento maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta. E muito mais. Você está nos ajudando muito a chegar lá. É verdade. Eu disse, querido... Ele liga o celular. Deixa ligado para a gente telefonar. É ele e a Tim. A Tim. Eu queria fazer um... Eu sei que minha voz é ouvida para muitas pessoas. Mas eu quero fazer um... Como é a palavra? Um arrecimento. Um arrecimento social. A Tim. A Tim assinal. A Tim enganei. A Tim enrolei. A Tim enrolei. Que não deixa a gente ligar para as pessoas que necessitam dos nossos telefonemas. Mas enfim. É isso aí, gente. Daqui a pouco... Porque ninguém precisa de celular nesse tempo. É verdade. Eu vou segurar aqui. Porque ninguém precisa. Eu não quero morrer. Ninguém precisa. E eu agora vou dar. Gente, eu estou indo porque a coisa está começando a ficar perigosa. A criança está perdendo o equilíbrio mental e eu preciso dar aqui para ajudar. Galinha... Galinha! 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 Phila! Fiquem com Deus, pô, volta daqui a pouco que a gente volta com dentro de alguns instantes, com fresh ao vivo do estudio premiere. Tchau